Olá rapaziada, galera, acabei de chegar aqui perto da Caatinga aqui já das Lambus, viu? Hoje nós vamos dar uma voltona aí vamos ver o que é que vai render dessa vez, né? Da última vez não deu porque não tive nem chance de atirar em nenhuma fetal de espada em nenhuma e hoje estou nesse lugar aqui mais aberto e o que acontece? Eu vou bolar um plano aqui pra isso dar certo, galera como aqui, ó, de trás da Caatinga aqui, é limpo, né? daqui, vamos ver, um exemplo, daqui não aparece Lambu, né? aqui não tem, vamos dizer assim, desse lado aqui, ó então elas vão vir de lá pra cá por a frente, né? Então não tem como elas arrudiar eu, vamos dizer assim não tem como elas faz aquela volta que elas saem o cara de frente aqui, ó, de frente com o mato quando eu entrar ali, ficando de frente com o mato e botando pra chamar é porque eu estou sem a caixinha, mas eu baixei o canto aí, estou com arremedo aqui também que eu sei chamar mais ou menos nós ficando em cima de algum pau aí ou embaixo chamando, elas vão descer de lá pra cá, aí tem mais chance de nós ver ela e chance de efetuar de espada, né? estou aí, ó, todo camufladão está aí nossa PCP Bima 336 5.5 Luneta Rocha Goldecrow 4x32 viu? já estava cantando muito Lambu, galera é muita Caatinga o cabelo não sabe pra onde vai, não é Lambu demais demais, 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 galera então quando chegar ali vou procurar um está com um escopo com a lateral viu? está aí, ó máquina, máquina eu vou mostrar pra vocês o chumbinho viu? o chumbinho é o o Rifle Hound, galera e o AP misturado está misturado aqui está com uma gazinha aqui numa caixinha só eu botei o chumbinho porque o do Rifle Hound já estava acabando aí eu botei um do AP dentro tá, ó vou passar aqui no Arama agora viu? aqui, ó não vem Lambu daqui não não, gente aqui é capinha aqui é lugar de Cudorniz não aberto de Cudorniz não faz medo delas vindo daqui não agora elas vão vindo aí, ó descendo elas vão descer lá de cima pra cá eles já estavam chamando muito aí vamos ver o que vamos tentar fazer aí pra conseguir pegar o menos de um, viu? mostrar alguma pra vocês vou entrar aí, galera procurar um um canto em bom, né? se der de subir em cima de alguma coisa aí também eu subo pra nós botar pra chamar chamar pelo celular mesmo e no arremedo providenciar uma caixinha aí pra fazer um silvão mais top pra vocês, viu? vocês vão deixando o like se inscrevendo na entrada na caatinga aí e eu volto com vocês daqui a pouco galera a bolsinha tá aí ó encontrei essa caatingueira meia baixa e ali tem tipo um um tripézinho, galera bem aqui, ó não é muito alto, mas de qualquer forma melhor que o cabo ficar no chão e elas verem, né? fácil vou tentar subir agora ver se vai dar certo pra nós ficar bem sentados nessas gaias viu? elas vão vir daí, ó elas vêm daí, ó daí da frente, ó aí se não der certo nós vamos pra frente pra passar no outro lugar, viu? podia caçar outro lugar pra ali pra frente, mas aqui já tá bom aqui dá de bom tamanho, ó escondido eu tô camuflado, né? mostrar logo pra vocês aqui o as coisas que eu trouxe aqui, ó magazine de 12 12 tiros, viu? eu da Btec 3D esse aqui top aqui e aqui tá arremedo de giruti parece tá começando a aparecer também e aqui tá o do lambu, galera só que ele, né? qualidade é muito pouca, viu? desse piu aqui tem que ser artista pra chamar mas eu dou uns uns inventadas nele pronto e aí tá o chumbinho refletado vamos tentar subir aqui conseguir subir aqui eu volto com vocês, viu? complicado um pouco mandar carabina tem que ter cuidado não coloquei o isso do cara cair nem derrubar ela, né? subir pra ir pra cima agora é 7 horas, viu? depois eu ir mais cedo mas não deu tempo vai dar certo agora cuida galera vou pegar a primeira aqui, viu? vou tirar o tomelo de suporte aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu aqui aí galera não deu certo ficar lá em cima não, viu? daquela lá não porque a gaiada dela era muito mole aí eu fui descer tava caçando outro lugar pra cá achei essa emburana a conta de subir nela mas peguei a primeira que eu vou achar mais pra frente pra isso não encontrar um lugar melhor um embuzeiro aí o que foi que eu encontrei? achei essa moita caída aí ó é boa a ideia, galera uma dica boa o cara fica de trás tá vendo que eu não fiquei aqui fiquei abaixado uma horinha aí eu vi que ela não ia me ver abaixado aí fiquei em pé aqui camuflado dentro da sua da catingueira camuflado fiquei quietinho chamando ela foi encostou começou a encostar ficou olhando pra mim ali aí fez uma voltinha nem percebeu muito eu tô todo camuflado aqui eu arrastei daqui mesmo eu peguei a bicha é cabulosa viu, meu amigo? o redor vem ver aqui, galera vou sair aqui olha uns pontos bons aqui pra frente aí depois dessa eu não vou nem entrar alguma cor pra subir eu só vou encontrar alguma cor pra subir galera algum pau, alguma coisa quando eu compro a caixinha pra deitar adquirir na caixinha aí eu vou e boto a caixinha tanto os metros, né? deixando, porque assim mesmo se eu subir em cima de alguma coisa ela vai a escada ainda vê o carro ainda chamando ela bate em cima de onde tá o cantado ela vê de longe teve um tempo que eu fiz o teste em cima do embuzeiro elas me viram só que o embuzeiro era um pouco aberto se o cara fizer em cima de alguma coisa dá certo garanto que dá certo mesmo vamos pegar primeiro aqui agora o normal é andar mais atrás pé vermelho, galera primeiro aqui pé vermelho aqui bateu, caiu gostoso demais é isso aí se eu não like a ir vamos mais pra frente aí, né? caso eu me interessar de subir em cima de alguma fazer uma tucaia aí de outra hora em cima de alguma coisa aí eu mostro pra vocês se não fica andando mesmo e chamando que é melhor em cima desses pau aí nem eu falo pra vocês dá certo agora só que demora a vir depois o cara pegar a primeira só que demora a vir porque anda muito é bom acabar andando mesmo deixa pra tu caia em cima quando eu adquiri a caixinha aí a máquina a bitela botar ela aí dentro da capa fangue aí vamos pra frente vamos aí, galera estou dando treino aqui de novo não sabe inventa, né? a pau está providenciando, galera quero um um arremedo bom esse aqui vou dizer pra você encontrei favorita de um tatu aqui já é um lugar bom aí a moita de caruá limpinha ali isso dá de pegar aí galera na câmera acho que vou dar mais uma esperadinha aqui nessa moita pra ver se eu cortei alguma uma chamada aqui chamando lá em cima lá longe tá uns 20 metros bateu na porra da soia não sei se foi uma codornil ou foi tá chamando muita codornil galera mas não deu nem enxergar direito não parece que era uma codornil mesmo não era lambu não teve uma lambu ali que saiu a 5 metros deu, mas me viu o bicho é ruim de procurar elas assim vou lá olhar pode ser que pegou nela só foi longe eu digo tu é doido aí galera encontrei uma capoeirazinha boa aqui o ambiente o habitat das codornil e das lambu rapaz acho que era uma codornil galera ele teve que aceitar ir pra aqui ela estava se sombriando aqui meu irmão agora tem tem demais a gente como elas as perigas pra você elas estão até produção batei de longe pensando que era uma lambu mas na hora que ela voou o que eu fui ver que era uma codornil lambu galera saiu em cima deu o bicho ali na hora que ela me viu primeiro até sexto ela primeiro tinha dado certo ela me viu logo e voltou pra trás só aí quando ela correu aí ó os maquinários esqueci foi de trazer água mas não tô muito longe não só vocês verem aí como é é bom era pra aí ó tudo assim abertão uma árvore eu vou talha na puta grotinha que tem ali pra frente e vou mostrar pra você rapaziada aqui rapidinho ó olha como é aqui ó paraíso muito amável aí ó sombra baixa grota tem muito lambu né deixa eu pegar mais um aí pra nós tá encerrando né tá bom demais desceu ali damos uma chamada eu vou deitar subir em cima logo do emburzeiro quando eu adquiri a caixinha aí fica bom descansar uma horinha aqui subi esse alto aí vamos dar uma descida pra ali pra outra grota ó tudo chamando tu é doido bicho eu vou adquirir logo esse cor logo nós botar pra chamar é bom o cara sobe em cima de alguma coisa fica de trás de alguma moita posiciona a caixinha galera uns 10 10 metros 15 metros né do cara aí eles vão pra lá se botar a caixinha pra chamar eles vão tudo pra cima dela e aqui o cara fica só parando né na hora que estiver na tucaia na espera vamos guardar aqui mais uma horinha vou dar uma chamada aqui também pode ser que responda alguma perto de nós aí galera voltando com vocês aqui já tô perto da vareirinha aí ó no caminho de casa rapaz abateu 9 horas galera aí as bichas pararam quer dizer cantamos uma réplica muito poucas longe parece que a hora delas bichas é bem cedinho ou tardezinha mesmo abateu 9 horas a gente fraca ó é porque eu tava chamando galera vou ver se eu pego pelo menos essa daí ainda se eu conseguir pegar eu volto com vocês se não vai ser encerrado por aqui mesmo não sei nem se eu vou porque eu tô cansado de andar vou chamar daqui mesmo se ela encostar eu volto com vocês aí a morte se não tá encerrando por aqui mesmo já tô perto da vareira aqui vou chamar daqui se ela apontar em alguma área dessa daí vai ser que nem se consiga pegar porque tá aí valeu aí galera acabei de temperar ela aqui ó olha o jeito que ficou aí agora eu vou botar um limãozinho eu coloco antes depois eu boto pra fritar e ainda boto mais agora aqui meu filho não tem pareia não tá aí no ponto se tem dinheiro que pague deixa aí nos comentários aí ó pra você ficar com água na boca aí rapidinho tá chorando tá aí cachorando tá doido pra entrar no trecho também já um banho de limãozinho aí com temperozinho aí tá daquele jeito chama tá doido Tchau.